Música Que bom que você voltou aqui, você já deve ter assistido o nosso primeiro vídeo de introdução e também o nosso segundo vídeo de introdução do nosso querido tema tão profundo, Obras de Misericórdia. Eu sou o seminarista Rafael Vito, missionário da comunidade Canção Nova e quero, junto com você, mergulhar nessa espiritualidade pouco conhecida e muito simples. Todos nós podemos realizar obras de misericórdia todos os dias. Eu quero dizer ainda mais uma coisa, muitas pessoas têm dificuldade em rezar, parar e rezar, rezar um texto, fazer o estudo da palavra de Deus. Claro, esses meios de oração são muito importantes. Mas eu estou aqui, através das obras de misericórdia, dizendo para você que cada obra de misericórdia também é um meio de oração, também é uma prática de oração, uma prática de caridade profunda que repara o coração de Jesus, que tanto sofre. Sofre porque realmente existem irmãos aí que estão sem a sua dignidade de pessoas humanas, sem a sua dignidade de batizado, de cristão. Quantos aí que foram se perdendo em drogas, em problemas seríssimos de alcoolismo e etc. Estão hoje moradores de rua. E hoje eu quero te convidar, claro, junto comigo, mas a mergulhar e pensar um pouco naquilo que Jesus propõe no seu capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Vestir um nu é uma realidade muito delicada. Ninguém sai de casa preparado para vestir um nu. Ninguém sai de casa esperando que alguém vai dizer assim, olha, me dá um chinelo aí, me dá uma camiseta. Mas por que não, de repente, fazer uma loucura de amor por Jesus? Não sou modelo para ninguém, mas eu digo para você, eu às vezes já passei vergonha na rua por fazer essas loucuras de amor. E que bonito, eu tenho certeza que você vai chegar em casa muito feliz. Certa vez, um dia andando na rua de chinelo, eu vi o irmão de rua ali sem chinelo. E olhando para aquele pé dele, todo cascudo, ferido, machucado, eu fiquei imaginando num sol de Cuiabá, que são naturais de Cuiabá, aquele sol, aquele pé ali, comendo ali no fervor daquele chão. Eu pensei assim, meu Deus, esse cara deve estar sofrendo. E claro, o mais bonito ainda, o irmão de rua nem estava reclamando. Fiquei pensando, olhando para o meu chinelo, nossa, será que eu vou voltar para casa descalço? Depois eu pensei, por que não? Eu tenho dinheiro para chegar em casa, comprar, tenho outro chinelo lá, o que custa eu dar o meu chinelo? Fui lá e dei. Tenho certeza que foi uma das coisas que eu fiz naquele dia, que não me arrependo. Eu convido você também a ser corajoso. Seja corajoso, seja corajosa. Vista as pessoas que você encontra. Ou de repente nem precisa fazer uma loucura tão grande assim. Mas você sabe ali no seu bairro, naquela rua que você volta do trabalho, você passa a estar sempre aquela pessoa ali. Muitas vezes os irmãos de rua, eles usam ali um papelão para fugir do frio, em tempos de frio, aqui em Cachoeira Paulista, junho, agosto, etc. Mas por que não você ter essa atitude de chegar em casa, olhar para o seu guarda-roupa, cheio de roupas, aquelas roupas às vezes que estão até na etiqueta, e fazer o que a comunidade Canção Nova propõe, o retiro da boa morte. Escolher aquela roupa que você não está usando, que de repente até está um pouco velhinha. Mas para aquele irmão de rua, para aquela irmã de rua, vai ser uma roupa muito útil. Então vista os nus, leve essas roupas que estão acumuladas aí no seu guarda-roupa para essas pessoas que precisam. Não tenha medo, não tenha medo. Muitas vezes a gente vai comprando roupas e vai acumulando, e são tantas coisas desnecessárias, não é verdade? Outra vez estive com uma paroquiana minha, que disse que tinha pelo menos 80 pares de sapato. Eu falei para ela, ó, vai embora e não volte aqui, sim, doar pelo menos 20 pares, viu? Porque olha, 80 pares de sapato. Imagina só, eu tenho certeza, talvez, você que está ouvindo esse vídeo, também tenha muitos sapatos sobrando na sua casa. Ah, mas meu sapato está furado, está isso, está aquilo. Custa nada, às vezes a pessoa que está ali nem tem um sapato. Então pense nisso. Você vai fazer, não vai fazer para o irmão de rua, nem para a irmã, você vai fazer para o próprio Cristo. Foi a mim que o fizesse, disse Jesus no Evangelho de Mateus. Foi a mim que o fizeste. Por isso, vinde, bendito de meu Pai, vinde para o reino celeste, vinde para a glória eterna, vinde por causa de um sapato, de uma roupa. Pensa bem nisso, acho que vale a pena. Deus abençoe você, até o nosso próximo vídeo. Amém. Amém.